A ligação dele é muito fácil, você percebe que ele é bivolt, ele tem três cabos saindo dele aqui. O vermelho é a fase, o azul é o neutro e o preto é o retorno, o retorno que vai direto lá no receptáculo, tá bom? Temos aqui um sensor de presença que está alimentando uma lâmpada e está sendo alimentado por um disjuntor e também por um DR, como você sabe, serve para proteger contra fuga de corrente, contra curto-circuito e sobrecarga e temos aqui o receptáculo e a lâmpada. Vamos falar aqui sobre esse tipo de sensor de presença. Esse sensor de presença, se você observar, na sua parte traseira tem o esquema de ligação, desse lado aqui e deste outro lado aqui tem várias informações relacionadas ao tempo, tá bom? E tem aqui em cima esses três pinos e tem este outro aqui do lado direito, tem o nome fotocélula. Vamos falar as informações que tem aqui. Se você observar, ele tem aqui, quando tiver os três pinos conectados, ele vai passar 15 segundos para poder desligar a lâmpada. Se tirar o pino 1, ele vai passar 1 minuto. Se tirar só o pino 2, ele vai passar 2 minutos. Se tirar só o 5, ele vai passar 5 minutos, tá bom? E este tipo de sensor, ele funciona como infravermelho e também como uma fotocélula. Quando ele está como fotocélula, quando ele está com este pino aqui, quando está com este pino aqui conectado, ele vai funcionar como fotocélula. Ele vai identificar se é dia ou noite para garantir que a lâmpada não acenda de dia, tá bom? E se você retirar este pino aqui, ele vai funcionar de dia e de noite. Assim que qualquer pessoa passar pela frente, ele vai identificar e vai ligar a lâmpada. Então, este sensor de presença, ele funciona também como infravermelho, né? Sensor de presença como também uma fotocélula desse funcionamento aí, certo? Temos aqui também o conector, que é um conector de emenda chamado tipo vago. Temos também este outro aqui, que ele é rosqueado, tá bom? Você coloca aqui os dois cabos dentro e rosqueia ele. E temos este aqui, Sindal. Qual é a ligação deste sensor de presença? A ligação dele é muito fácil. Você percebe que ele é bivoltos. Ele tem três cabos saindo dele aqui, ó. O vermelho é a fase, o azul é o neutro e o preto é o retorno. O retorno que vai direto lá no receptáculo, tá bom? Temos aqui também o disjuntor, né? Que vai fazer a alimentação e o neutro, ele vem do DR. E temos também, não podemos esquecer, do cabo terra, que é passado, tá bom? O cabo terra ele tem que passar. Por norma ele tem que passar. Mesmo que você não utilize, mas pela norma você tem que passar. E aqui tem um barramento de terra e temos aqui o nosso barramento também de neutro para fazer a nossa ligação. Vou te mostrar a partir de agora a montagem do zero. E aí Se inscreva no canal. 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 Lembrando que essa parte de dentro. Ela é o retorno. Onde vem o retorno. E essa parte da lateral. É onde vem o neutro. Então você vendo aqui a parte de encontro. Do cabo com o conector aqui atrás. Com o contato. Você vai conseguir identificar. Onde vai o retorno. E onde vai o neutro. Colocando a lâmpada. Colocando a lâmpada. Vamos agora fazer o teste do circuito. Tá bom? Vamos lá. Fazer o teste aqui do circuito. Liguei o DR disjuntor. Agora eu vou passar. E identificou. Tranquilo? Agora vamos esperar um tempo para ele desligar. Pronto. Então você vê aí. O funcionamento de um sensor de presença. Esse tipo de sensor de presença. Este que eu comprei. Que nós estamos instalando. Ele ainda funciona em 180 graus. Tá bom? Dependendo da posição que você colocar. Ele vai pegar. 180 graus. A distância. Tudo tranquilo. Beleza? Se tiver alguma dúvida aí. Você pode deixar aí nos comentários. E entre em contato conosco. Um forte abraço. Essa aqui é mais uma aula aqui do Universo da Elétrica. Até a próxima. Valeu! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Criança de Criança de Criança.